Cara, sabe o que eu acho da hora? O público, eles estão abraçando vocês com as marcas de uma forma tão forte que eu acho que a marca tá olhando o resultado e tá começando a buscar mesmo. Caralho, esses caras aí são fodas, esse trap, o público tá vendo. Então eu sigo várias páginas de trap e quando eles postaram vocês, por exemplo, na Casa Bahia ou da Lacoste, o público divulgando, indo lá na marca e falando, é isso aí. Mas ele lançou, não foi vocês que pediram, mas a galera já sabe. O MD lançou a Tiffany, só tinha a blusa roda da Lacoste. A gente compra a nossa joia da Lacoste lá no Shopping do Rio Sul. Acabou a blusa rosa da Lacoste que ele usou no clipe. Acabou. Olha que louco, mano. Acabou, assim que ele lançou, acho que uma semana acabou, esgotou, esgotou. Isso pra nós, que a gente teve esse respaldo, foi muito importante. É, mano, tá ligado. Porque, entendeu, fazer o pessoal consumir... Isso. Esse é o difícil. Isso é foda. Cara, e que tu faz o dia, tipo, você pode fazer dinheiro na música, mas se você conseguir fazer em outras partes, tipo, igual de as pessoas consumirem um produto que você lança, que você tá ali coligado, é outra coisa, mano. E aí Tchau. 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 Tchau.